Cúmplices de um resgate. Infelizmente a Isabela ainda tá mal. Pelo menos ela tem uma boa companhia no hospital. Mas não por muito tempo. Geraldo. Nossa, e agora? O que mais pode acontecer? Como se não bastasse essa, Manon perde a apresentação da banda. Eu e o Joaquim cantamos lá na rádio e fizemos o maior sucesso. E ó. Cúmplices de um resgate. Hoje, oito e meia da noite no SBT. Cúmplices de um resgate.